Mas também quero citar uma questão que vem matando muitas pessoas aqui no Distrito Federal que é a falta da gestão na área da saúde. Aqui no Distrito Federal nós temos uma crise que se instala há muito tempo, não é de agora, uma crise no sistema de saúde no Distrito Federal e que o sistema público de saúde ele é, está entrando, já entrou num descrédito. Gente, aqueles que precisam, deputado Vasni, do sistema de saúde do Distrito Federal não acreditam mais nesse sistema. E para um hospital público, para um centro de saúde ou para uma UPA, muitas vezes a ida daqueles pacientes é levada numa desesperança que lá eles não vão conseguir resolver os seus problemas. Quero dizer que nós apresentamos e caminhamos para todos os parlamentares um relatório inicialmente que fizemos da situação da saúde no Distrito Federal que muitos dos itens que foram citados não precisam de relatórios. A imprensa muito bem coloca os problemas aqui que existem no Distrito Federal, mas aqui eu não quero usar o relatório para olhar para trás, para olhar pelo retrovisor. Mas sim, para pontuar, que nós devemos olhar para frente. Nós devemos, a partir deste relatório, de várias recomendações feitas pela Igreja e Tribunal de Contas do Distrito Federal, por várias determinações feitas por aqueles conselheiros, feitas pelo órgão de controle interno, feitas por esta casa, nós precisamos tirar aquilo do papel e colocar na prática. Por que todos os dias, centenas de pessoas são levadas à morte? Por que nos hospitais públicos não tem remédio, não tem equipamentos funcionando? Diversos leitos fechados por falta de manutenção, deputada Garcia Maia. Diversos leitos fechados sem colocar o atendimento à população, por que não existe manutenção daquilo? Quero aqui chamar a atenção dos nobres parlamentares, quero chamar a atenção de todos, que nós precisamos colocar todas as nossas forças, deputada Thelma Rufino, para resolver o problema da saúde no Distrito Federal. É inadmissível que a saúde do Distrito Federal receba o maior orçamento per capita do país, seja considerada a pior do Brasil. Nós não podemos, e aqui quero dizer que o governo federal contribui muito para a melhoria da saúde.